Ui! Quer outra? Pra fazer o smoke do carro, tomou. Sabe o que fazer, né? A verdade foi um pré-fire. É NIP. Mota ali, pera, pera, pera. Meu Deus! Esse moleque deve te dar um susto, porque ele tava aqui, assim, a cerveja... Nossa, tá maluco. Já que sua comunicação veio lisa, tá ligado? Eu falei, caralho! Sai! Ai!